Então, o que acontece, esse ribeirão aqui, esse esgoto, era pra ser um esgoto limpo, ele limpava, limpava, já faz mais de três anos que ele não põe uma máquina pra limpar isso aqui. O que acontece, quando os cruz de casa aqui moram ali, que a água invade o quintal da gente todinho. E esse esgoto vai lá pro ribeirão das lágrimas, né? Ribeirão das lágrimas. Ribeirão das lágrimas. Por quê? Porque se eles limpassem daí, não acontecia. Já não acontecia, não vê agora, né, que vai, né. São três anos que não limpa isso aqui. Três anos que não limpa. Só promete, promete, vem um aí, tirou fotografia e vai embora. Vem outro, tira fotografia e vai embora. E falaram que daqui eles não podem mexer porque o governo do estado não libera, sabe, pra mexer. Então, quer dizer que a gente fica de pé e mão atado. Pé e mão atado. Porque a gente necessita que limpe daí. Fazer a limpeza. Precisa de doença, rato, né. Você olha o rio lá, né, que é cachorro morto, é... por quê? O povo também colabora com isso, certo? Jogando as coisas no rio. Mas se eu ver se eu limpei o rio, ele vem aqui, passa a roçadeira na beira aqui, ó, vai embora. Acabou. Faz mais nada. E aí fica, Deus dará. Outro dia, a vizinha, só porque eu limpei o rio, a frente do rio, quis ir me descer aqui. A vizinha quase me bateu. O Beto e a mulher dele quase me bateu por causa disso aí. Porque ele disse que estava prejudicando eles. Entendeu? Precisa melhorar e pedir pra não coluir o rio Ribeirão das Lavas, né, tá? Toda essa sujeira que vai pra o rio Ribeirão das Lavas. Olá, nós estamos aqui, tem o nosso Alfredo Brasiliano, né, que é morador aqui do Jardim. Soberano. Soberano, tá conversando com o morador, seu nome, por gentileza. Roberto. Então, eles estão falando que aqui, na verdade, esse córrego, né, transformou-se no esgoto. Roberto, esse córrego deságua no Ribeirão das Lavas. Então, Roberto e o Alfredo Brasiliano, o Movimento Grita Povo, agradece a sua colaboração. Cidade Soberana, Guarulhos, Estado de São Paulo. Obrigado pela colaboração. Obrigado.